Vitor Luiz botou para o lado esquerdo do cruzamento do William, chega a tirar o Guilherme, voltou o William, desvio! GOOOOOOOL! Lança lá na ponta esquerda para o Keno. Ele vai para o mano a mano ali com o Tony. Trouxe para o Pai. Só que o Luiz achou que era para a força. Ficou um pouquinho forte. Opa! Opa! Sujando a bola ali. No fundo do gol. Nossa! Que guiada de bola. Ih, ô filho. Olha o dedo do Beto se enfoca ali. Isso aí mano. Que era o Fakirão. Não gira. O Zidane, pá, agora cortou e passou a tesoura, ah, grita, grita demais, né?